11 horas e 50 minutos, você que está do outro lado acompanhando esse programa da comunidade, mas a gente vai trazer informações para você agora sobre artesanato. É a primeira vez que tem uma feira de artesanato internacional aqui na cidade. Gente, eu adoro artesanato, porque o artesanato, ele mostra o que é criatividade, mostra o que é a atuação de cada uma das pessoas e principalmente mostra que todo mundo tem um talento. Então a gente vai acompanhar agora essa reportagem mais que especial aqui na tela do programa da comunidade. Solta, Cris! Turquia, Índia, Bolívia, Japão, Quênia e vários outros países estão todos reunidos nessa feira. Quem passa por aqui não resiste e para para olhar as novidades. Aqui são os quadros, alguns de época, que eu achei interessantíssimo. Por exemplo, peguei um italiano e um francês, achei um charme, muitas coisas de Merlin. E para quem gosta de café, é um espetáculo. Aqui tem artigos para decoração e até para se vestir. Semi-joias com pedras que vieram do México, bolsas e sandálias de Paquistão e até blusas pintadas à mão pelos portugueses. A ideia da feira é que a cultura de outros países sejam conhecidas através desses objetos. Todo mundo tem um sonho de conhecer o mundo, só que é complicado conhecer o mundo. E o nosso objetivo dentro de um shopping é o quê? Você está caminhando pelos corredores, de repente você está na Índia, de repente você está na Turquia, Bolívia, Paquistão, Japão. É só dar um passo e você está em um país, né? São 20 estandes e quem cuida são os próprios estrangeiros. Alex é keniano e essa é a única renda da família dele aqui no Brasil. A resposta é muito legal. A gente está gostando e está comprando, está aproveitando já. 20 países estão reunidos nessa feira. Em cada estande tem um pouquinho da cultura desses lugares. E é claro que é quase impossível não se apaixonar por esses objetos que vêm de outras origens. Pois é, a maioria deles é quem confecciona os materiais. Seu Vladimir mora na Rússia e sempre que pode ele vem para o Brasil participar da feira. Quem faz esse trabalho é a minha família, a família dos meus amigos. Então, às vezes, a gente fica meses trabalhando para depois mostrar isso aqui para brasileiros. E como as peças são únicas, os manauenses aproveitam para comprar. Eu vim no shopping, comprei um presente e já fiquei por aqui, porque é uma coisa diferente, né? Tu vai usar, tu não vai achar em qualquer lugar. E olha só quem encontrou uma boa oportunidade para ganhar uma grana extra. A Aline, ela é aqui de Manaus e estava desempregada. Conseguiu uma vaga aqui para ajudar um dos expositores. Está sendo muito legal, não só pelo fato que eu vou ganhar não, mas também por experiência, por estar aprendendo um pouco sobre a cultura de cada um. Os preços variam de R$ 5,00 até R$ 4,500. A feira já rodou o Brasil inteiro. Só este ano, 25 exposições já aconteceram. E aqui em Manaus, vai ficar até o dia 22 deste mês em um shopping na zona centro-sul da cidade. Gente, que show! É aquilo que se disse mesmo, viu? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente precisa entender o que cada cultura diz. É lá no Amazonas Shopping, a feira. Eu estava perguntando aqui do diretor, o dia que é essa feira que eu quero ir lá, porque eu vi um monte de coisa que dá para botar lá em casa. E quem não vai ter a oportunidade de conhecer o mundo todo? Porque às vezes não dá tempo mesmo, né, gente? Numa vida só de conhecer tudo, vai poder aproveitar essa feira com muita propriedade. E você que está aí do outro lado, fica esperto e não deixa de comparecer, não. São 11 horas e 53. Já, diretor, já pode chamar agora o horário? Não é meio-dia só? É, né? O que vem aí pela frente? Ah! A gente aproveita logo esse gancho aí, essa emenda que a gente está falando sobre feira de artesanato internacional, que traz a cultura de muitos países, muitos países que têm muita história para contar e que têm uma origem muito antiga e que faz com que a gente pense aí nessa origem toda, nessa história toda, para falar de uma coisa que também vem da história. Eu ganhei um disco de vinil do The Kids on the Block, ganhei. E ainda tem disco de vinil para comprar. Vamos acompanhar aqui? Coloca na tela. Dizem os colecionadores que um disco de vinil tem o seu valor. E foram muitos por aqui. Você realmente escuta outra frequência, o som é completamente diferente. Então, a experiência do vinil é muito melhor do que a experiência da música digital. E esse comércio todo de compra e venda de discos foi neste lugar, digamos, diferente. O evento é realizado nesta garagem, em um ambiente bem familiar. Por um dia, o proprietário desta casa recebe colecionadores e vendedores de vinil. Esta foi a quarta edição do evento. O idealizador e dono da casa é o Richard. Ele também é apaixonado por discos. Aqui tem muito colecionador. Então, a gente espera que as pessoas vindo aqui comprem, vendam e façam cada vez mais as pessoas conhecerem esses discos. Sabe aquela relíquia, aquele disco que você nem imaginava que ainda existia? Aqui foi possível encontrar como um disco de capa branca do ano de 69 da banda inglesa The Beatles. Para um colecionador, isso aqui seria um presente. Sendo que esse disco aqui, além de estar em um preço barato, ele vem com todos os encartes e também o disco está em excelente qualidade. Olha, mas também o evento deu espaço para pessoas criativas como o Roberto, que recicla tudo que vê pela frente. O resultado, abajus e ventiladores, bem diferentes para lá de criativos. Se você observar, eu uso peça de bicicleta, material eletrônico. Tudo que eu vejo, eu saio todo dia para coletar material. Então, geralmente eu encontro coisas que só de olhar, eu já sei o que eu vou fazer. E teve mais, como o sebo de livros. A Érica aproveitou para levar dois para casa. Um foi para o sobrinho dela. Estou levando uma bíblia, ela é uma bíblia diferenciada porque ela parece um HQ, ela parece um quadrinho. Então, como ele está curioso sobre a bíblia, eu resolvi levar porque vai prender a atenção dele por conta dos gráficos, da imagem, que é bem diferenciada. Teve também CDs e DVDs. Olha, enquanto os clientes procuravam o disco predileto, aquele livro raro, nada melhor do que uma música para deixar o ambiente ainda mais agradável. Aí a gente tem que procurar atingir todos os gostos, né? Agora eu estou tocando desse music. Mas eu já toquei rock, já toquei live zap, já fiz performances aqui, sempre tentando agradar todo mundo. Difícil mesmo foi vir para cá e sair daqui de mãos vazias. O maestro Marcelo gastou 200 reais em 10 discos. Agora ele vai ouvir de um por um em busca de mais inspiração. E eu ouço de tudo, entendeu? Aqui tem rock, tem MPB, tem clássico, tem música eletrônica. A gente tem que ouvir de tudo. Difícil mesmo é achar agulha para poder colocar um radiofone para continuar ouvindo, porque às vezes a agulha quebrava e aí a pessoa não conseguia ouvir mais o LP. Não, radiofone. Quando riscava o CD da Xuxa, meu Deus, eu ficava arrasada, arrasada. E o meu CD do New Kids on the Block, meu CD já, meu LP do New Kids on the Block, eu não sei mais onde é que está. Mas papito, Ivana, tem LP até hoje lá em casa, né papito? São 11 horas e 57 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fica esperto, vem, se liga comigo que eu tenho mais uma dica para você. Vem cá, vem. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes hemorróidas, apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Por isso, alivia rapidinho aquelas dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Veja aí o depoimento de quem usa varicel. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí, assistindo televisão, eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora, eu me sinto muito melhor. Sem dor, pernas descansadas e, além de tudo, hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Com o Varicel você se livra das dores, sensação de peso e cansaço nas pernas. Varicel Creme para as varizes vem nas versões pele normal e pele extra seca. Eu adoro esse aqui de pele extra seca. Conheça também as outras apresentações de Varicel Creme. Tem Varicel Creme para estria, Varicel Creme para pele do diabético, esse verdinho aqui, Varicel Creme para celulite. Olha só que show de bola. E Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Varicel tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Divi com Farma é o que há. É o must have. Eu vou dizer isso o programa inteiro hoje. São 11h59 e a gente vai dando aquele espaçozinho, aquele break, para o horário político. Nada de desligar o televisor, assiste tudo, porque a gente não pode reclamar da política se a gente não tem conhecimento. Viu, minha gente? A gente vai. São 10 minutinhos só. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, 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 não sai daí. O que é isso?